Pronto. Vai, tu tem que aparecer no vídeo, eu tô com o olho fechado, tá? Ah, meu Deus. Vai. Eu não tô me vendo aí. Bora, Vinícius. Eu não tô me vendo. Pronto, vai. Faz o número. Não, tu se mexeu. Faz o número. Tem que usar duas mãos? Qualquer mão, vai, só faz o número, Vinícius. Pronto. Voltou? Voltei. Dois? Eu não sei. Vai, bota outro número. Outro número? Mas pode usar duas mãos? Uhum. Pronto. Um. Seis. Outro. Outro? Foi? Dá certo? Tá, acertou em dois. Tem que botar mais um? Vai. Sim, vai. Cinco. Tô com esse olho piscado, mano. Eu não tô com o olho piscando. Amor, tá assim. Tô com o olho fechado. Pronto, tá. Bota outro. Outro? E eu preciso mostrar no vídeo o nome? Hum, claro. Foi. Não. Preciso. Bora, Vinícius. Pronto. Colocou? Colocou? Coloquei. Um. Três. Gente, tem. Tu tá piscando. Tu tá piscando. O que foi? O que que tu tá piscando? É um filtro. Olha aqui. Ah, tu dá uma coisa aberta. Tá piscando. Tchau. Tchau. Tchau.